Além de ser super atleta, seu pai, ator maravilhoso, você disse à revista Ken, que em 2020, que seu padrasto, que eu, olha, o mundo que me abre diante disso, porque ontem, na hora que eu li, eu falei, eu não sabia. Que Otávio é meu padrasto? Otávio Miller, um dos caras mais gostosos, ser humaninhos, mais fantásticos desse nosso meio, era seu padrasto. Eu não fechei essa conta. Ele abriu o mundo das artes pra você também, de certa maneira. Muito, mas muito. Principalmente, assim, de aumentar a minha paixão por essa arte de atuar, por esse meio artístico, né? Pelo audiovisual também. O Otávio, ele me trouxe, acho que o teatro mais raiz, assim, pra minha vida. De assistir ele no palco, se jogando, sabe? Em catarse, ali em cena, realmente foi uma... ele me ajudou bastante nesse sentido. Há quanto tempo vocês são afilhado e padrasto? Era muito tempo, 28 anos, mais ou menos. Olha só que louco. Era muito tempo. Na hora que eu li, e o Tavinho, eu já trabalhei com o Tavinho, já estivemos juntos muitas vezes. Eu nunca imaginei, olha só como... E muita gente não sabe. Olha só. E muita gente não sabe. Tavinho, um beijo pra você. Gostoso. Como é que é a sua relação com a sua mãe e seu padrasto agora, que você quer começar a sua própria família? Como é que vocês trocam? Onde é que estão essa conexão? Essa... vou casar, vou fazer, vou acontecer? Eu acho que nesse processo de amadurecimento, assim, do meu lado, eu acho que automaticamente fui me conectando cada vez mais com a minha família. Desde que eu saí de casa com os meus 17 anos pra trabalhar e morar fora e tudo mais, eu queria uma vida muito independente. E acabei ficando muito auto... como eu posso dizer? Auto... Autodidata, não. Não, autodidata, não. É quando você se basta, assim. Então, eu acabei... Autossuficiente. Autossuficiente, obrigado, até de manhã. E aí eu fiquei muito autossuficiente. Só que, enfim, família é família. Então, nesse processo mais de amadurecimento, aí comecei a trabalhar bastante coisa, enfim. Aí terapia, trabalho, os profissionais, um monte de coisa acontecendo. E aí eu falei, cara, agora é voltar pra família e trazer de volta e trazer essa unidade, né? E cada vez mais fomentar isso. Então, eu tô nesse processo. A gente se vê muito, a gente gosta de estar muito junto. A Mari é uma pessoa que entrou na minha vida também que traz muito a família pra dentro de casa. E quanto mais, melhor. Então, agora eu tô assim, amor, calma. Todo dia da semana vai ser complicado também. Seu pai, eu tenho ali uma memória muito linda dele, sempre, de coisas incríveis dele. Sempre foi uma figura muito, pra mim, iluminada. Por vários fatores, não só pela ligação do esporte, que eu fui atleta de vôlei. Por uma série de outros aspectos. Você tá chegando num momento muito sentimental da sua vida de novo. Ele participa dos seus momentos sentimentais, de um jeito ou de outro? Participa, eu sinto muito ele comigo. E eu sinto ele comigo, dentro de mim, de alguma forma. A gente é parecido, e eu sei que a gente é parecido, enfim. Eu tive uma vez que eu já me olhei no espelho, passando rápido no corredor. Tinha um espelho, e eu vi ele. Eu olhei pro lado, eu vi ele. Falei, não, era isso, só eu. Que coisa linda. De tão parecido, de alguma forma, energeticamente. Sei lá, essas coisas que a gente não consegue explicar, né? Mas, mas ele tá comigo, com certeza. A gente tem muito um do outro. No finalzinho do ano passado, chegou o Globoplay Rio Connection. Rio Connection. Rio Connection. Você fala inglês muito bem. Eu falo, eu adoro falar inglês. Eu adoro línguas. Isso veio da sua casa com o seu pai. Seu pai fez natação fora. Como é que é a história mesmo? Meu pai estudou vários anos fora. Estou em Indiana University, e aí ele ficou lá. Espera aí. Indiana University. University. Elton John. Badman. Badman. Instagram. Facebook. Rottweiler. Rottweiler. Robert Pattinson. The book on the table. Delivery. I-Food. A gente não pode mexer, porra. E aí? E aí que ele tinha essa cultura, né? De falar inglês muito bem, estudou fora. E meu pai tinha uma coisa comigo que ele fazia o seguinte. Fala, filho, eu vou te colocar pra fazer tudo que eu gostaria de ter feito, que eu gostaria que tivessem feito comigo. E eu, como um bom pai, que eu acho que sou, eu vou te indicar. Agora é o seguinte. É com você mesmo. Se você quiser dar continuidade, vai ser ótimo. Se você não quiser, meu amigão. Eu te alertei. Eu te falei. Tentei te colocar bem ali na história. E é isso. Então, línguas foi uma coisa que ele me colocou desde pequeno. Minha mãe também fala super bem inglês. Também me deu super força. A música também, que você adora cantar. Agora tocar. Adoro, adoro cantar um pouquinho. Eu adoro cantar, não sei, porque eu canto bem. São todos nós. É verdade. É verdade. Então, inglês, francês, espanhol, português e um pouquinho de italiano. De falar francês completamente? De falar francês, mas não é muito bem como eu vi. Não, não, não. Não sei, não é possível. Ui, isso é bom. Espanhol também. Por que você aprendeu espanhol? Espanhol também. Porque eu estava aí trabalhando no Uruguai com a série... Como se chama? Como é que se chama essa série? Olha o que a gente fez na Amazon. Onde a gente morou no Uruguai, duas temporadas. Uma de um mês e meio e outra de dois meses. E na saída pra lá, já deu pra aprender o basicão todinho. Foi uma delícia. Eu me jogo. Quando eu tenho oportunidade de línguas, eu me jogo. É muito legal. Eu amo também. Eu amo. Você tem cara que é doido. Eu adoro língua também. Eu amo. A minha amante tem uma... O que eu ia falar? Deixa pra lá. Começou a baixaria. Começou a bobeira. Começou a bobeira. Olha aqui, trouxemos algumas imagens pra analisar o cara a cara com o elemento. Vamos botar aqui, por favor, laboratório e departamento de gominhos, por gentileza. Trouxemos algumas imagens pra analisar o cara a cara com o elemento. Vai lá. Quantos gominhos ele tem realmente de, doutora Yasenberg? Um, dois, três, quatro, seis. Nessa foto aqui. Isso. Nessa aqui, nós temos só quatro, porque o braço dele... Na academia e na praia. Percebe que nessa área aqui que ele tá segurando essas bolas... Tampou um possível, né? Tampou. Tampou. E aí, aquela bola amarela também obstruiu a imagem ali. Entende? Então, da próxima vez que eu vou postar, meu amor, posto direito. Gratidão. Quanto tempo você usa da sua vida pra se cuidar ao ponto de ficar com esse shape tanto tempo? Porque você já tem esse shape há muito tempo. Eu dou uma... Eu tenho uma... Os altos e baixos que fazem parte. É, os altos e baixos que fazem parte. Cara, é exercício na veia. Eu amo. Tem uma rotina? Então, a minha rotina é não ter rotina de exercício regradinha. Então, como eu faço vários exercícios, vários esportes, eu tô sempre circulando e fazendo... Enfim, vou mudando, né? Então, acho que esses estímulos diferentes, acho que me ajudam a manter um pouco. Porque a minha... Eu acho que a minha... O meu corpo na... Eu tenho facilidade pra ficar grande e dar uma engordadinha. A bunda grande, a terceira parte aqui embaixo da barriguinha. A pochete aqui. Eu tenho essa facilidade. E eu como bem. E no papagaio falante, até, desculpa interromper, você falou que não curtia academia antes. Eu não curto. Não, musculação mesmo eu não curto. Ai, que bom. Eu não curto. Representatividade é isso. Eu vou meio que por obrigação, assim, por causa do envelhecimento mesmo, por causa da estrutura das juntas e tudo mais, coluna, minha lombar já dói pra caramba. Hoje eu acordei com ela ferrada. Olha só. Eu faço muito cuidado com minha... A coisa que eu mais faço com a minha vida é alongar. Eu tenho alongamento incrível. Alongar maravilhoso. Adoro me alongar. Tenho alongamento de bailarina. Bota o pé aqui. Alonga aí pra gente ver, então. Ah, isso aqui. Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. Bota a perna por trás da... Não, isso é demais. Ah! Mas eu adoro fazer isso. Adoro. Alongamento, eu aprendi com um amigo meu que foi pra... E você é grande. Cara grande assim que nem você, não tem alongamento tão bom. Não, nenhum, nenhum. É mais difícil. Nenhum. Flávia, só fica comigo na cama, garoto. É mesmo. Deita e dorme e ronca pra caramba. Ah, tá bom. Deixa pra lá. De acordo com o International Sex Survey, olha só que eu vou trazer no nosso laboratório. O perfil do brasileiro é de ter o primeiro parceiro sexual aos 18 anos e ter 10 parceiros ao longo da vida. Olha. Que fantástico. Se focarmos nisso, quando você começou a praticar esse esporte em específico? Quem fez essa pergunta? Desculpa, eu não fiz essa pergunta. Eu fiz essa pergunta. Não fiz essa... Eu fiz essa pergunta. Eu escrevi isso. Mentira. Bem mais cedo. Bem mais cedo. Aê! Que delícia. Eu fiz esse ponto. Eu fiz esse ponto. Um. Eu fiz essa pergunta. Eu fiz esse ponto.